Música Vamos continuar com o Circo, Circo não, Area of Sorrow Ele está aqui Show de bola, hein, mano Fala, mano, no game, beleza? Jogaço, meu querido, jogaço Deixa eu ver o controle funcionar agora Vai, controlinho Não deixa na mão, não Esse jogo é muito bom, cara Estou viciado Estou afim de terminar ele, meu casavano favorito E nunca mais joguei Tem que jogar, assim, ó 78% Level 33 Está interessante isso aqui Ah, é, eu estava com a Salamander, né, mano Tinha passado o boss lá embaixo A última coisa que eu fiz, né Aí eu peguei um item Ou foi uma alma que eu peguei? Qual que foi que eu peguei? Ah, é verdade Eu peguei a... Para mim, é o Giant Bat Transforming into a Bat Gives you ability to fly Agora toda a área para cima Eu consigo ir, né Ó, aqui em cima já tem uma Você já zerou esse game? Não, eu nunca zerei Sabe o segredo do final feliz? Não Beleza Nada Nada Você está me devendo Uma jogada de Double Cross Ah, eu fiz isso faz pouco tempo, mano Mas... Mano, no game Não era no Citra, mano? Eu fiz isso faz pouco tempo, hein Acho que você que perdeu, hein, meu querido E aí, mano Pepsi, beleza, mano? Bom dia Tem mais conversa para vocês não, amiguinho Peguei o macete desses bichos já A pomba Eu me transformo em uma pomba O final feliz Não é óbvio, viu Deixa você zerar o final normal primeiro Você nunca jogou Essa duologia Melhor vivenciar Como a primeira vez É verdade Mas realmente, ô Siof Não... Ai, cara A cara é popular Nenhum outro Castlevania É normal, né, mano Tipo Eles não falam na tua cara Olha, é assim que você faz o final Nenhum Castlevania é assim, mano Tem a opção do... Secundária Mas você não... Eles não te falam, né Ah, aqui já está de boa, mano Caraca Aê Estou errando aqui o... A distância certa Acertou ainda Acertou Chori Chori Yuki de dedinho Caraca Deu bastante XP, né Não é nada aqui Ah, eu também peguei mil mango Mil, mil pesetas Esses poderiam ter remasterizado as músicas de CD, né Poderia, né, mano Porque, tipo O GBA não é muito famoso por ter música bonita, né, mano Então eles podiam muito ter feito isso Perdi não foi no sábado Só que quem joga no mobile Não consegue entrar na sala do PC O PC que tem que entrar no mobile Ou em uma sala pública Então, mano Mas aí eu teria que ter feito É que... Se eu não me engano Você não falou pra mim que era no mobile, mano Se eu falasse que era no mobile Eu ia atrás de fazer Funcionar o... O Hunterverse, mano Aí eu não sabia que era no mobile Aí eu fui no PC, mano Eu achei que você jogava no PC Real Me larga Para de me beijar Black Cloak Vamos ver o que ela dá Eu vou perder o Lucky, mano Eu vou ganhar um pouquinho de Defesa E um pouquinho de Int No Gosto da minha Lucky Olha, que legal Tem um esqueminha ali, mano O que será que isso faz? Pera, deixa eu, deixa eu Vamos só equipar o Angine aqui Só pra ver Aqui Ah, é só enfeite isso daqui Acho que não deve ter nenhum comando Pra fazer, né Parece que não Pelo menos Tá, então Vamos tirar o Angine Deixa o Giant Worm aí Que ele tá ajudando pra caramba, mano É por cima, mano Aí eu posso pegar um Teleporte Ou eu posso voltar E ir lá pra aquela ponta da direita Que eu não liberei, né Mas vai ser um rolê Mano Não vai ser tão grande Na verdade, não É só ir aqui Pegar ali Descer Desce de novo Tá, vamos lá, mano Vamos lá Não vai ser preguiçoso Não era aqui que tava Marcando? Ah, é no de cima Ah, mas aqui é o Mais alto Ué, cadê o do meio? E o do meio Que eu entro ali, mano? Ah, ele tá trancado O do meio é o lugar Trancado ali, mano Sai daí, ô lobo Leãozinho, leãozinho Leãozinho Tô com raiva de você, leãozinho Vem cá Peraí, peraí, mano Eu sei que eu tô indo e voltando direto Mas essa passagem Ela tem que ter aberta Deixa eu ver se não tem alguma coisa Que consiga abrir Hum, legal Que idiota Ó, essa parte aqui, ó Tem que ter Mano, tem um machado gigante ali Será que eu consigo fazer aquele machado gigante? Eu acho que não, mano Olha o tamanho desse machado Não dá pra cortar aqui, não, né? Ô, leãozinho Você tá me deixando com raiva, leãozinho Tchau, leãozinho Não gosto muito de você, leãozinho Cara, essa parede tinha que ter quebrada, mano Tá, mas não dá pra quebrar, pelo jeito, né? Ou talvez eu vou descobrir alguma arma Que eu consiga quebrar essas paredes Mas tudo bem Vamos seguir pelo caminho mais longo, né? Fazer o quê? E nem é por aqui É por baixo E aí, mano, Lorde queimaram, beleza? Ô, caramba Ó, caramba E olha lá, a D do BK, pra dar fome. Konami safada. Outra coisa que nem vejo a continuação da All of Sorrow, porque o começo é a spoiler do final desse jogo. Konami safada. Estimulador total, mano, total. Boa noite, mano Lord Kimara, beleza, mano? Mais uma noite matando o Pernilongo. Ainda encostei no Switch. Boa noite. Vamos lá. Falei que ia upar de novo? Vamos lá. Esses bichos, eles vêm num ângulo muito ruim, mano. Eles vêm num ângulo bem esquisito, mano. Eles vêm na parte de cima, mano. Ou eles vêm realmente... Eu não vim aqui ainda. Eu vou ligar no cemitério, hein? Hum... Hum... Que desgraça é essa, mano? Gente, as múmias não dão dano, mano. Deixando um pouquinho de HP no jogo e na vida real. Dimei um pouco de água que é bom, né, mano? Ih, mano. Deixa eu ligar o programinha aqui que eu esqueci. Beleza, tá conectado. Vim mais pra cá. Um barulho estranho. Um barulho estranho. Que desgraça é um barulho estranho. Acação é extremamente forte para o Straight Punch. Acação é extremamente forte para o Straight Punch. Dois mil Dois milão E aí, Yang, beleza, mano? Nossa, tá errado mesmo Eu mudei hoje, mano E mudei errado Valeu, Yang Não sei como eu errei isso Mas tudo bem Meio errado esse título aí da live, hein? Só horror Dá um desconto, mano Dá um desconto Live Gold desse mês vai ser foda Vai ter que acervar no Harmony of Despair Eu vi, mano Eu vi uma print que postou lá no grupo Acho que foi o Siof que postou, se eu não me engano Peraí, vamos salvar, né? O negócio escreve rápido e sai errado É, mano PC, mano Tá ali pertinho Um tá pertinho do outro R Tá duas casas de diferença do W Vamos lá É o Legion, mano? É o Legion Eu imaginei Um monte de corpo indo Ontem alguém tinha perguntado se eu tinha chegado no Legion Ele é um Transforma! Transforma! Tá bom, então desce! Vai se ferrar! Tô apertando o R bastante! Tchau! 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 Esse jogo é bem atraente da época Ele é, mano Boa noite, Mano Salgames Mano Gustavo Eita Da hora Fire an array of lasers Eita nóis Ele é bem frente da época mesmo, Mano Gustavo Muito bonito, Mano Eu não tinha chegado longe assim na... A primeira vez que eu joguei ele, Mano Tá mó tranquilão o Legion, Mano Sei que ia ser difícil Alguém falou, ele já chegou no Legion Eu pensei, Mano, deve ser difícil essa parte, né Nossa, vamos Deixa eu voltar e salvar, né Tá ali do lado mesmo Vai que eu sou trollado ali Castelvania tem muito disso Você vai pra outra área Tá super difícil e o jogo te trola Aí você morre E aí, Mano Adriano, beleza? Tô bem, mano E você? Tranquilaço? Passou o Legion? Acabei de passar, mano Fez quase no ritmo da música a pipoca aqui, irmão Você é louco Acabei de passar, mano Foi bem fácil, velho Real, foi fácil demais Ah, você tava olhando no outro monitor Saquei Vamos ver o que tem por aqui Higipotion Oh, não Ah, não Tá na hora de eu trocar um pouquinho essa alma, né, mano Eu tô com as almas aqui Já peguei umas mó braba, mano Vamos ver como é que é essa aqui Olha Eita, nóis Gold Ring Eita, será que tem a pegada de usar Gold e Silver Ring, mano? Gold Ring, cadê você? Aumenta a defesa Mano, eu quero o Luck, velho Eu quero o Luck Eu quero ter chance de drop, mano Quero dropar tudo Eu troquei sem querer? Troquei não, né? Tá vendo, eu acho que nem Nenhuma versão difícil do Legend É verdade Nenhuma versão é difícil, mano Ele é mais Pra mostrar poderia o gráfico Uma parada assim, né, mano? Boa noite, mano Boa noite, Mano Leandro Strunker bom, né, pancada? Bom pra caramba, mano Tá jogando Ah, bateu pro lado errado Pula, idiota Nossa Toma, idiota Aí, pancada Caraca Bate pro lado certo Aí Reconhece lugares Em que o tempo parou Reconhece lugares Em que o tempo parou Galamoff Caraca, velho Isso aí é estranho Bem diferente pra mim Flame Demon Tomaram um banho Vai lá, 3x13 Vai lá tomar um banho Do Flame Demon Oh, quero dizer 3x13 Stabbing enemy with a bloodsucker knife Caraca Lembra do coelhinho? Ah, verdade, mano Verdade, mano Se você não Eu lembrei dele, mano Eu pensei Tempo Só que eu não lembrei Aonde que era o lugar Tipo assim Na hora que eu peguei Por isso que eu parei Eu falei Mano, tem um lugar Que aconteceu isso Tá ligado? Tem um lugar Que aconteceu isso Eu tava pensando, mano Você falou Lembra do coelhinho Eu já lembrei Fica lá do lado esquerdo Né, mano Ele É ali, ó É lá em cima Perto daquela parte grande Só que embaixo Eu lembro a portinha Eu vou voltar Eu vou primeiro liberar Aquela área ali, mano Que a gente não foi Deixar pra lá Irmão entrou no banheiro Eu acho que eu já ouvi Isso hoje, hein 313 Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui Tá bonita Essa sala do chefe, mano Ó, um monte de múmia Grudada na parede Um vortex no fundo, né Pra cima aqui Não tem mais nada Só um save Vambora Ai, caramba Você, minha filha Já foi Já foi Tô com o golpe certo Pra ela Tchau 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 Vem na minha cara de novo Filha da puta Aqui a live é Castelvânia E matando o Pernilongo também Fala Mano Angelo, beleza? Eu vou fazer companhia enquanto lava a louça Opa, tamo junto, mano Vamo lá, vamo lavar essa louça aí, mano Só que você lava, eu só vou olhar, tá? Passou um negócio aí, mano, eu não vi o que foi Nossa, isso aqui é de arregaço Coitado, mano Não vai atrás, Val Val não, ei Fala Mano 131 Ih, mano, é 131 então, ou 1313? Então você é 131, mano? Se bem que 131 não tem piada, né? Acho que é 171, não é? Tem ventando piada onde não tem Eu não matei esse bicho, mano, eu não sei Olha, ele dá midstrip, mano Opa Vou pegar o outro aqui também Dropa aí, midstrip, regulado É que você é um caçador de vampiros, Punks, né não? Ah, tá, vamos, Ray Vamos aí, é uma crissaia green E aí, Mano Angelo 1-3-1-E Firewater's Pistol, olha lá Por isso que eu quero o Lucky, mano Vamos dropar tudo Sai, Praga Oh Oh, Armour of Water. O que ela faz? Strong against Water attribute attacks. Tá bom. Não tem problema, não. É um bicho que taca bastante água e dá muito dano, aí eu coloco ela. Funks, mandei o Pix para testar. Quando der, vê se foi. Oh, mano, vejo sim, cara. Pera aí. Ele me manda notificação aqui, mano. Ou eu tenho que abrir o aplicativo? Acho que eu tenho que abrir. Vamos lá. Obrigado, mano, Adriano. Essa parte aqui é chatinha, hein? Muito bicho, mano. Ah, como assim, mano? A minha espalhada passou vazada e depois ele me atacou. Vou arrumar nessa hora. Ah, beleza. Ah, só abrir aqui rapidinho, mano. Oh, chegou a notificação. Oh, obrigado, mano, Adriano. Obrigado mesmo, mano. Valeu, mano. Chegou sim, mano. Chegou sim. Confirmado aqui. É, é, porque eu não esperei a notificação, mas ele chega de notificação mesmo. Chegou na aba de cima. Eu nem precise abrir o... Oh, o aplicativo. Mano, por que que eu tô tentando pular se eu posso virar morceguinho, velho? Pera aí. Nossa, é uma só agora, mano? Essa é super eficaz. Ela é de fogo, ela logo quer ir mais a meba. Existe um anel que o Hammer vende que ajuda a dropar as almas. Mas custa o olho da bunda. Eita. O olho da bunda ainda. Tá esquecendo que tem a alma de morceguinho. É verdade, mano. Valeu, valeu, mano, Adriano. Obrigado mesmo, mano. Ai, caramba. É que eu tô com pouca mana também agora, mano. Acho que eu vou voltar e vou só completar aquela área. Às vezes a gente vai embora pra outro lugar, porque tem muito lugar pra explorar agora, mano. Pera aí, deixa eu sair, porque eu tenho que matar ele antes de ele chamar a Mandragora. Não! Da filha da mãe. Falou! Ah, olha o que temos aqui, ó. Deixa eu só ver o que tem do outro lado e a gente vai embora. Mano, eu tenho um monte de... Eu acho que eu tenho item aqui pra... Pra encher a mana. Deixa eu encher aqui rapidão. Tá bom. É só pra chegar até o outro lado? Vamos que eu tô poderoso. Tô poderoso. Pode vir. Manda mais, manda mais. Não é brincadeira. O que é isso, mano? Tá, uma corrente forte, mano. O armadura ali parece ser muito forte essa armadura, hein? Prendemos. Hum. Human. Hum. 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 Vamos subir só pra liberar espaço Acho que eu vou ter que pegar o morceguinho Nossa senhora Mas come a estamina que é uma beleza Também né mano Tá, não dá pra pegar Ela tá com aparência muito forte mano Tô esperando que tem armadura Mandei, beleza Vem aqui, só um pouquinho mais baixo Não lembrava que o morcego era tão rápido Não, 229 de dano na Arvrinha Seu maníaco do fogo Dá muito dano nela Long Nus Spir- Peguei a arma mano Peguei Peguei a arma Eu nem sou viciado em Evangelion Mano, deixa eu ver isso aqui A lança de Longinés Você pega a lança de Longinés Neste jogo Uma bosta Parece ser uma bosta Mas vamos ver qual é Tem um desenho na parede Tem alma que precisa para passar a cachoeira Ah, beleza Deixa eu ver Cara, eu não estou entendendo o que é esse desenho não Eu vou tirar uma print aqui Vou deixar ela bem pequenininha ali do lado Ah, meu filho Não quer diminuir a tela Nossa, que programa zoado Arquivo, salvar como Vamos salvar aqui na imagens Aí eu vou lá e abro Cara, sinceramente Eu não estou reconhecendo esse desenho, mano Não estou reconhecendo Longinés Eu lança que o soldado Esperta Jesus na cruz Para ele morrer rápido E não sofrer tanto Tem muitos jogos É, então E tem no Evangelion, né Do outro lado tem mais desenho Uma espécie de aranhinha, mano Tá, essa eu também não sei Parece um sapinho Tem uma caverna ali E o caminho por cima Ó, eu deixei uma parada sem abrir Lá na esquerda ali Agora que eu estou vendo Acho que eu vou descer lá, hein Ela soltou uma semente, mano Que legal Muito obrigado, Longinus Spear Mas, tá ligado, né A Leviathan aqui tá braba, mano É um pet esse desenho Tem que equipar Ah Tá ligado Nossa O que é isso? 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 Tem dois drops, bicho Que estranho isso aqui, mano So tasty, né? O que é isso? 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 Vai lá, bate lá, bate lá, bate lá É brincadeira Aumenta a constituição pra 16 O caminho tá bloqueado Mas eu já liberei o mapa Beleza Tá tentando fazer o melhor final É tentando fazer o melhor possível Talvez eu não consiga fazer o melhor final Porque em Castlevania você tenta Você tem que equipar Os itens certos pra você poder Enfrentar o boss Pra você desvendar alguma coisa Cara, é complicado Mas Vou tentar fazer o melhor possível Pelo menos o mapa eu gosto sempre De dar uma completada nele Onde é que eu tô indo? Pegar a direita Pegar a esquerda lá em cima De lá eu pego a direita Eu tive que olhar na internet Quando eram Mas quando eu for jogar No Switch não vou olhar É, então Eu não vou olhar Mas se eu não achar Depois eu olho Eu não olho da primeira Segunda, terceira Mas Se eu tiver perdido Mano, acabou Eu olho Eu olho Eu preciso ir lá em cima Pra esquerda, mano Só uma cruz aí Mano, baldan Só uma cruz, mano Só uma cruz Total Vai, Kozowski Vai, Kozowski Vai, Kozowski Vai, Kozowski Vai, Kozowski Vai, Kozowski Tá Direita aqui Sobe ali Beleza Apertando o botão errado Apertando o botão errado Nem precisava ter feito isso Mas tudo bem Jogão mesmo, mano Eu nunca zerei, não Acho que eu já passei Da parte que eu jamais cheguei E eu tô gostando bastante Ah, mas ali é só A liberação de De mapa, né, mano Acho que não vai ter nada Importante lá Ó lá Só vai liberar a parte do mapa aqui Nada demais Opa Parece um mapa e três Oh, oh, oh Oh Não liberou merda nenhuma Não tô vendo nada de diferente Tá Fazer o que, né Aqui em cima Tem um monte Tem um lugar ali Que eu não fui E provavelmente Deve ser um lugar Muito importante Mas também tem lá Na direita Tem vários lugares Pra eu ir agora Me larga Esse jogo eu merecia um remaster Eu merecia, velho Ó Aqui tem uma Uma parte ali Pra esquerda Que eu não fui Provavelmente Porque eu não conseguia Chegar, né Vamos tentar agora Vai daí, Cocoricó Caraca, Cocoricó Não, não é aqui Que eu queria ir, não Ah, não É aqui sim Eu acho que lá na direita É a mesma coisa, né Eu vou pra essas áreas aí Tem uma área Que eu deixei coisa ali, mano Tem uma área Que eu deixei coisa Agora a dúvida Eu vou pra esquerda Ou eu vou pra direita Pior que eu acho Que eu já fiz Nessa direção Nossa, o bicho Não conseguiu nem pensar Agora, mano Tava se preparando ali E morreu Não Duas Caraca, o Aerowulf Tava tomando várias, mano Agora tomou duas Nossa Tô muito poderoso Você é louco Aqui eu vou sair na Tá, tem uma Uma parada lá pra esquerda Lá que eu não fui, né Não era pra sair aqui Porque, tipo assim Tem uma parte lá Que não tá concluída Eu acho que é Eu indo pra direita Lá Tá, eu não vou aqui não, mano Eu vou voltar Porque eu quero realmente Saber o que tem Nesses lugares aqui Opa Corredor diferente Não é essa praguinha não Crissom Cloak Que isso Ah, não é É aqui? Não É Defesa e int Não Não quero perder Lucky, mano Não quero perder Lucky Caraca, o problema é que voltar Agora vai pra outra área Olha lá Tá, voltei pra esse lugar É esse lugar Beleza Nossa E eu não olhei, mano Eu não tinha olhado aqui Que aqui tem um Ó, aqui tem coisa Tem um save Beleza E ali embaixo Eu acho que deve ter boss Vamos ver se é boss Ah, é a porta que eu não consigo entrar É verdade Vai, é muito louco esse cenário, mano Agora Clock Tower Tem ali na direita Tem aonde Tem aonde mais Tem um Tem um monte de lugar que eu não consegui subir Tem que fuçar Nesse jogo Nesse tipo de jogo Lucky é ouro É bem isso mesmo, cara Aquela porta tem uma energia escura Que eu não consigo entrar Deixa eu ver uma coisa Harry Ring Pendant Lucky Charm Blood Red Cloak Blood Red Cloak Hum... Peach Black? Será que se eu esquipar... Ela deixa eu passar lá. Forma em 11. Increase o error rate em MP Restorage. Black Switch as dark as the night sky. Eu tenho duas coisas muito escuras. Não tenho certeza, mas acho que só dá pra passar com a alma do Drácula. Você está falando merda. Porque faz muitos anos que zereia. Beleza, mano. Breastplate Mage of Ladder. Both moving by an elf. Stronger against water. Attributed attacks. Um. 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 Mm-mm. Um. Ó, o mago me liberou Que tem um pontinho lá em cima Alguns dos lugares Leva pra aquele pontinho, mano Deve ser quando eu passar daquela sala lá Que eu não consigo entrar Vamos lá Como esse bicho pode ser chato, né, mano Pernilongo, mano Bicho vindo na minha cara aqui, do nada Bicho vindo na minha cara Eu tô... Desculpa aí, pessoal Parei um pouquinho porque tem muito, mano Não é que tem muito Eles entram por debaixo da porta, não sei Uma praga, mano Aqui perto de casa tem surto disso Desses bichos malditos Às vezes pode encher o saco demais, cara Você tá de brincadeira O bicho tava vindo na minha cara aqui agora Aí não deixa eu jogar Quando ele tá voando por aí, beleza Mas eles vindo na minha cara Aí já... Aí já complica E aí E aí E aí E aí É, dei a volta Tá Deixa eu ver onde é que eu vou agora Acho que eu vou sair daqui Vou voltar ali E vou tentar Posso ir lá no coelhinho agora, né Vamos lá 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 Já passei Como é que eu não vi, mano Me empolguei Me empolguei matando os monstros e nem vi É aqui, ó Vamos lá Eita, nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Moloco forte da desgraça, mano Mano, que maluco forte, velho Nossa, upei, mano Cocoricó tunado Peraí Cuidado com essa área Tudo é forte aí Ihuuu Estala, bicho do demônio, não é não? Estragar no fundo é muito bonito Muito, velho Olha que louco Ali embaixo, né Mano, hoje eu não vou ter paz mesmo não, hein Hoje o negócio tá embaçado, mano Vai que é muito louco o dragão ali no fundo Muito bem feito mesmo, hein Descansa um pouquinho o personagem Tinha um pouquinho de mana Tinha um pouquinho de mana Tinha um pouquinho de mana É muito bonita essa área, mano. É muito bonita essa área, mano. Hummm, gostei disso aqui, mano. Gostei disso aqui, mano. A alma da sucubus, mano, absorve a... Se você tem um ataque normal, né? Vai absorvendo o sangue do inimigo. Tem pra todo mundo, pode vir. Tá carregado aqui, ó. Tchau. 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 Caraca, velho. Olha lá, mano. Sai. Esse bicho pega uns ângulos muito filha da mãe, mano. Tá acendendo os baratas aqui. Isso não é um bom sinal não, mano. Vê um jogo nesse nível e pensar que é de GBA. Mano, realmente, velho. Tem razão pura, mano. Difícil, hein? Muito bem feito, mano. Por que eu não conseguia vir pra cá antes? Deve ter razors como fitters. Ou eu conseguia e simplesmente não vim? Eu acho que eu simplesmente não vim, né? Tá. Vamos voltar. Esse jogo é muito bem feito mesmo, mano. Tô impressionado, mano. Sai da minha tela aí. Sai da minha tela. Sai da minha tela. Tô jogando. Tô jogando. Toma aqui o seu jogo. Quer jogar? Então joga. Vai. Quer jogar? Então joga aí. Porque ele tinha a parede que quebrou com a bola. É verdade, mano. É verdade, é verdade. É verdade. Bem lembrado. Acabei de quebrar a bola e tô perguntando por que eu não vim aqui, né? Meu Deus. Saiu um da tela e entrou outro na tela. Esses bichos incomodam demais, cara. Quando eu falo que é bastante que tem aqui, você vê que não é brincadeira, né, mano, Ângelo? Cara, isso aqui é coisa de boss, né? Olha, mano. Vem cá, vem cá. Caiu o mouse do PC. De live. Olha, mano. Os bichos caindo na minha mesa, velho. Sai daqui. Sai daqui, mano. Depois eu varro esse chão aqui, mano. Você tá maluco, mano. Você falou que é a última área, mano. Mas se rolar uma batalha de boss, eu vou salvar antes. Qualquer coisa, depois eu volto no save e vou pras outras áreas, que eu quero completar o máximo possível, mano. Não, não, não. Tem uma espada lá no meio da tela que eu posso pegar agora, né? Isso aqui é boss. Vou vasculhar mais essa área aqui. Ia te falar para fazer isso, mas... Pareceria chatão. Eu vou fazer isso então, mano. Eu não quero ir direto para o final, não, mano. Essa é a última área do jogo. Vamos vasculhar mais. Não tem o quê? Uma hora de live agora, mano? Não. 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 É. Não. Quê também? Vem cá. Filha da. Vamos ver aqui embaixo. Gostei disso, hein? Tacou o machado e foi pra porrada. Toma. Ah, então você quer, né? Então toma aqui, ó. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sai, não cai na minha calça não, mano. Sai pra lá. Sem contar que tá um calor desgramado, eu tenho que ficar de calça, mano. Boa noite, Mano Décio, beleza? Já pegou o espadão roubado que vem? Que tem qual deles, mano? Peguei vários, mano. Arma desse Minotauro Vermelho, meu amigo, um roubo. Opa! Você tá me deixando à vontade pra formar isso aqui. Eu acho que é a sua intenção mesmo. Me deixando à vontade de formar essas coisas. Opa! Cala de Boogie! Cala de Boogie, mano. Amor desse Minotauro Vermelho, meu amigo, uma das melhores. Já pegou o espadão roubado. Qual que é o espadão, Mano Décio? Como é que é o espadão aí, Mano? Como é que o bicho vem na minha cara, tipo, faz assim, ó, e vai embora, Mano? É, é muito pilantra, Mano. Cala de Boogie é a espada que vira flecha na lenda. Hum... Tendo que fazer algum comando com ela. Eu nem vi a força dela em relação à outra, Mano. Deixa eu ver. A Levaitan. Ela tem uma forcinha a mais. Mano, até agora a mais impressionante pra mim é a Usafone, cara. A Usafone foi uma das mais impressionantes. Ela pode ser mais fraca, mas olha isso, velho. Ela é muito boa pra usar, Mano. Nesse horário, a arma mais apelona é que você pega no Boss Rush, que é Valmon Way. Ah, tá. Entendi. Deixa eu ver uma coisa. Tá, eu tô do lado de um save. Eu vou ali recuperar o HP, o MP, vou voar lá pra cima, Mano. Pra liberar espaço no mapa ali. Clean Souls? Eu não lembro o nome. Sei que tem. Ah... Vou dar uma olhada, Mano. Vou dar uma conferida. Deixa eu testar essa daqui. Deixa eu ver a força dessa. A distância não é tão boa, né? Ah, é boa sim a distância, pô. É quase a mesma coisa. É que a outra tem uma animação, que eu acho que pega na animação também, né? Só no bracinho, ó. Só no bracinho, ó. Levanta esse bracinho pra frente. Você tá só no bracinho. Uma só? Caraca, véi! Acabou pra você, mulher. Acabou pra você, mano. Se você errar, eu acerto. Outro lado. Certo. Estamos na parte de baixo ali da entrada, né? Mana Prism. Aqui não tem mais nada, né? Vamos ver do outro lado ali. Essa é a mesma, que sai green no Symphony of the Night. Teresila show. Dessa tem no área e no down também. O nome dela é Val Manway. No área, você pega ela no boss rush. No down, eu não sei porque eu não joguei. Ah, ela mesma, que sai green. É a que sai green. Ah, entendi. Ela é a mais roubada. Conhecidíssima. Caraca. É sem querer. O Cocoricó é forte, hein, mano. Dropa aí sua alminha aí, por favor. Eu quero alma. Ô, sua arma. Vou tentar farmar um pouquinho esse bicho aqui, pra ver se ele dropa alguma coisa. Ah, meu Deus. Ah, que isso aí. Ah, que, então... Que, então... Não! Deixa eu ver quantos de XP que ele dá. 4.693. Nossa, ele me dá 1.000, velho. Ah, sim, só com a clan Solaris já fica roubado demais. Matar o boss com ela é fácil. Rose Rush, então, se não me engano, ela dá 250 de dano. Meu Deus, velho, 250 é muito dano. Não! Ele não quer dropar nada não, mano Dá trabalho quando ele fica só nesse golpe aí, hein Vou tentar mais um pouquinho, vou ficar mais uns 2 minutinhos aqui, vai Não quer dropar não, mano Regulado Regulado 10.355 Ele tá dando 1.000 ainda, velho Caraca, que maluco roubado De XP, mano Mas ele não dropa item nenhum Ligou o modo super agressivo, mano Agora tá só jogando o machado pra cima e vindo na porrada Droppou Battle Axe, é isso aqui, ô, mano? O que você falou? Axe is designed for hand-to-hand combat? Será que foi isso mesmo, Leandro? Se até level up ele não der a soul, aí é foda, né não? Ah, mas você tá falando a soul Eu dropei arma É boa mesmo, dá muito dano, é rápida E atinge em uma área Caraca, no Dwarf Sorrow Nerfallam era pra caramba Mas se dropar essa alma, você vai entender do que eu tô falando Não é alma Tá Vamos atrás da alma Deixa eu ver como é que é esse esquema aqui, mano Credo Eca Sai daqui Sai daqui Vamos lá, vamos ver se eu consigo dropar Bicho regulado, velho Esse é regulado, hein, pra dropar alma O Axe eu vou colecionar Daqui a pouco Vamos tentar mais um pouquinho só, mano Se não dropar eu saio fora daqui Vou botar mais cinco vezes, vai Uma Duas Três Quatro Vamos embora daqui, vai, mano Vamos descer ali Tá demorando muito pra dropar, mano Prime 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 Demon Giant Watsukubus Tá certo Onde? Onde? Dano Ah, peraí Ah, peraí Pressionando Faça um pulo grande Pressionando L Onde é que é o lead jump? Onde é o lead jump? Ah, garoto Aí sim, hein Será que ele é resistente a fogo, esse bicho aqui, mano? Não dá dano Dá um monte de dano Eu acho que se ele me acertar ele me mata, hein Tô com essa impressão Fica aí, garotão Depois a gente conversa Já ouvei pra caramba Não preciso ficar me preocupando com você, não Tá, vamos embora daqui Vamos pegar a direita Vamos pegar um teleporte Vamos pra perto da sala do relógio Vamos falar com esse coelhinho lá, mano Onde é que tá o teleporte? Tá ali embaixo, né? Vambora Caraca Que grave roubado, hein Olha, mano Que grave roubado Me larga Ela agarra no alto e te puxa, mano Pera aí Socorro, socorro A lá E deve virar sucubus Embaixo, né? Falou Só pra matar ele com um lenço Esse inimigo é o Alan Killer Mantle Ah Usar a Alan Killer Mantle, mano Aquele mantinho que você falou pra eu dropar, né? Só dá pra matar ele com um lenço Ah, mano Aquele lencinho sem vergonha Você já está com as três almas É, seu safado Como assim? Como assim, mano? Como assim? E aí, mano Kira, beleza? Ufa Finalmente apareceu o preço do Fatal Frame 50 dólares A edição padrão, pelo menos no Switch Mas lá Como é tudo caro Eu vou Esperar o Xbox Lá é caro mesmo, mano Tomando umas Umas bitocas Das cremosas Como essas, né, não? Só que não é muito divertido não Tomar dela, velho Essas bitoquinhas aí Ó, tem uma sala Que eu não fui ali em cima Não sei porquê Mas eu vou agora Yokosou Tchau 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 Yokosou Caramba Tchau Tem nada aqui? Eu tinha um cara Mas nada Não vai ter caminho Porque isso aqui Tá ligado com a outra sala já, né? Então tudo bem Só pra pegar uns itenzinhos Tomando um bitoque de sucubu Sendo sucubu Drop a alma Dessa Da espada Dessa da espada? Moscou bitola no HP Sendo drenado Punks é um inimigo Para Passar a cachoeira Hurley Ah, peraí Aquela foto não Como é que eu vou chegar Do outro lado? Eu não consigo chegar Do outro lado Por aqui, mano? Ah Subir aqui De alguma forma? Ah, é aqui, pô Nada a ver Essa das espadas Curly Hummm Tá, vamos farmar então. Vamos lá. é que eu tenho que deixar ela aqui no meu colo essa raquete mano tem um aqui me incomodando ele não ataca novamente ele tá me atacando mano pegar uma da curly beleza são duas almas que dá pra pipocou e foi para algum lugar as duas amas dá para usar não é o demônio que parece sapo e a outra da curly ah tá então acordar aquela foto da esquerda mano que parecia que tinha um monte de braço realmente ela tem um monte de braço ok e 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 O que é isso? Eu vou dar Valkyria. Volta da Curly agora. O Pernambuco tá caçando um Colosso. Bem isso mesmo, mano. O problema é que eles estão... Eles já morreram várias vidas, mano. Curly regulada também, que nem Minotauri. Esse jogo aqui é difícil pra Doppler também, né, mano? Eu devia ter ido na lojinha do humano e pegado a do Lucky Potion, mano. Deixa eu ver uma coisa. Ó, tá aqui embaixo. Será que ele vem de Lucky Potion lá, mano? Será que vale a pena, mano? Eu volto pra aqui, pra pertinho, ó. Se eu descer lá pra falar com ele. Ele tá lá no começo, né? Eu volto lá naquele... Do comecinho lá. Aí depois eu voltava pra cá. Colosso de Thunder. Checkpoint pra Pernilongo aí, pra isso. Filha da mãe, ele entra no meio dos equipamentos ali, mano. Aí não dá pra ver mais, ó lá. Não dá pra pegar mais. Bicho é esperto, mano. Ele vem aqui perto do meu teclado. Aqui anda de um lado pro outro. Eu não vou bater no meu teclado, né, mano? Não sou doido? Deixa ele voltar pra cá. Se ele voltar, eu pego. Fala, mano Rafael. Beleza? Mano Rafael. Opa! Dropei um item, pelo menos. Skull Necklace. O que ele dá, mano? Pegou! Ai, meu Deus do céu. Eu me divirto com isso. Mentira. Eu passo raiva com isso. Na verdade. Ainda incomodando, mano. Ainda incomodando. Boa noite, mano, Infame BR. Beleza? Me dá sua alma. Filha da mãe. Eu vou te pegar na próxima. Agora não. Você não é prioridade. Me dá, Infame BR. Eu nem vi o que faz. Pernilongo vendo na tela. Quest feio, né, não? Dá tua alma, mulher. Não, eu não quero Necklace. Eu quero tua alma. Meu Deus, que bicho regulado. Conseguiu tomar banho, 3x3? Aí sim, mano. Estou tentando dropar aqui a... A alma dela aqui, ó. Nossa, esse... Esse pipocou até umas horas. Tá, 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 tá. Tá. Perdura essa raquete no teto. Leva e deixa ela balançando. Colocar no ventilador, né, mano? Eu não tenho ventilador grande no teto. Se tivesse, deixava lá, mano. Só vê ela pipocando. Pá, 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 pá. Aê! 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 Podemos ir embora agora, né? Por favor. Eu vou embora. Eu vou ali no maninho do tempo ali, ó. Vou pegar a parte de cima. Eu prefiro formar alma depois de pegar a Soul Eater Ring. Eu acho que eu não peguei isso aí não, mano. Peguei nada. Ah, mas ela até que não demorou. O maninho lá que não quis dropar, mano. O Minotauro lá. Ela até que foi rápida, mano. É um gatinho que sai com chapéu de bruxa, mano. Que louco. Isso aqui tem a impressão que dá pra fazer alguma coisa aqui, mano. Não dá pra sentar aqui, não? Tá bom. Lá na cachoeira agora. Deixa eu ir no gato do tempo ali. Mas eu acho que não dá pra eu fazer nada nele ainda, né? Eu só quero ver se eu equipando o item ele vai falar Ah, aqui tem uma parada do tempo e tal. Ou o gato não, o coelho, né? Seu Eater Man tem que comprar. Ah! Ah, foi o item que o pessoal falou. Agora eu não lembro o que que era. Eu acho que não era isso aqui, não. Acho que era uma alma, né? Acho que não era dessa também. E se eu usar isso aqui e ficar invisível, mano? O coelho, eu não sei se ele é um inimigo em si, né? Eu acredito que seja. Vou tentar. Ah! Rap... Foi enganado, foi enganado, sem vergonha. Nem sei se era isso, mano. Acho que a outra era só pra verificar, né? Ah! Botão certo, por favor. Terceiro tipo. 3K com o Hammer. Mano, olha o tamanho do sofá perto do som, mano. É o anel que custou ele da bunda. Cê é louco, mano. É a primeira vez ele zerando o game. Ele não manja... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peguei mais um. Eu não fico muito feliz de ter pego eles, não, mano. Porque eu sei que até que pouco vai aparecer outros. Nossa, isso daí eu não sabia. Ah, mano. Tá ali no item, né? Tá falando que ele não vai me ver? Como é que ele vai? Apertar o reloginho. Coelhinho colocou o rabinho no meio das pernas e saiu correndo. Falou, vixi, eu vou embora. Tem alguém aqui, mas eu não sei quem que é. Mano, isso que é legal também, né? O Mano Leandro. As paradas aqui... É, dá pra você passar de várias formas, mano. O pernilongo tá tenso aí. Tá, tá embaçado hoje, mano. Hoje tá pior do que ontem, ô Mano Kira. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Danse Fel ou Sandbook 2, Danse Fel? The Ultimate Magical Sword, caraca! 193 velho! E ela não tira a minha Luck, mas vamos ver como é que ela é para bater. Dá muito dano, mas também, né? Ah, que pequenininha! Faz um Hadouken aí! Vai queimar os problemas com baratas. E tem problemas com baratas? Embaçada, hein? Olha só, as fêmeas de mosquito bebem sangue. É, então. Com a outra alma você consegue matar o coelho e pegar a alma dele. Mas essa daí funciona. É, eu acho que eu só não bati nele, mano. Eu acho que ele deve tomar um hit só. Acho que dá para eu formar ele lá para ver se eu pegar uma dele. É só isso que temos aqui? É só isso. Ah, mas a arminha é forte que você pega. Ela só é pequena, mas ela é bem forte, né, mano? Ele já saiu fora, né? Vamos voltar aqui nele. Oh, garoto! Não parou o tempo e morreu, amigão! É! Tá vendo aí, ó? Se parasse o tempo eu não tinha te pego. Aqui tem uns problemas com baratas. Eu moro perto de um rio. É tenso. Quanto esquenta? Sim, mano. Perto de rio eu imagino, cara. Eu já tive amigos que moram perto de rio também. Tá, agora a gente pode ir lá, mano. Onde é que eu estava indo mesmo? Era lá na cachoeira, né? Cachoeira, cachoeira... Abertura para a direita que eu não fui. Onde é que ela está, mano? Ah, tá! Achei! Ali embaixo. Tá, vamos dar a volta aqui. Vamos para a sala do teleporte. Por cima, né? Obrigado, mano, Greg. Já faço, já, mano. Alongamento. É só chegar ali no teleporte rapidão. Vai, meu filho! É por aqui? É ali por cima. Bem-vindo! Bem-vindo! Tá, mano... Nessa barba e Goku na sala do tempo, né, não, mano? Eu tinha que estar com a roupa laranja pra isso, né, mano? Se bem que hoje eu tô me exercitando bastante, mano. Eu tô matando bastante pernilogo. Soma Cruz está poderosa, meu bem, né, não? Olha lá, olha a mãozinha. Olha a mãozinha lá na cintura, ó. Tipo assim, ó. Olha a mãozinha lá na cintura, né, 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 né. Olha a mãozinha. Não é daqui, não, né. Ih! Ih! Ué, não é isso, não? É isso mesmo, com várias mãos. Mas e aí? Distante. Ah, tá. Mais espaço. Tem que ficar um pouco longe para poder pegar velocidade e entrar na cachoeira. Faz quanto tempo que começou? Boa noite. Boa noite, Mano Périxis, beleza? Faz duas horas agora, mano. A coisa do Soma é tão poderosa que Gogeta pegou pra ele. É o modelo esse Soma. Distante, mais, calma. Eu tô sem mana. Acabou a mana. Fica debaixo do desenho da Curly na parede. Faz o negócio. Eu acho que vai comer toda a mana, né? Valeu! O que é que é que ele... Ah, é. Pegou isso aqui, né? Qual que era o nome do negócio? Ah, aqui. Everything. Final switch of armor garantido to last forever. Ah, me dá defesa. Armadura fraca! Nice! Nem foi difícil, né? É, ficar debaixo do desenho não foi, não. Nossa, vai ter aquela parte toda ali também? Meu Deus, mano. Esse jogo é grande, hein? Tchau, 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 tchau. Ah, tá. Aquele corte de caminho. Ó, tem um save ali. Vamos salvar ali rapidão. Armor fraca vende na feira do rolo. Armor fraca vende na feira do hammer. Do rammer ainda, né? Não se esqueça que esse jogo tem mais de um final. O final bom, ele fica ainda melhor. Ainda maior. Eu imagino, mano. Eu imagino. Eu gostaria muito de fazer esse final bom. Mas eu... Talvez a minha primeira experiência seja realmente no final ruim. Aí depois eu vou atrás do que precisa pro final bom. Então, eu vou atrás do que precisa. Já tava na minha mão aqui. Por que eu tomei um susto assim? Porque acho que ele tinha tentado começar a picar. Nossa, que muito louco, mano. Um barco enorme. Deixa eu coçar meu olho aqui, mano. Já tem uma entrada ali. Deixa eu ver o que tem pra cá, então. Explorei uma mensagem. Indiferente de lançamento ou se já tem décadas. Relaxa aí, mano. Deixa a gente jogar. Calma lá, calma lá. Indiferente de ser lançado. Imagina se você dá uma raquetagem na canela. Mano, nem brinca, velho. Isso aqui faz um pack. Eu já derrubei um esquema e ele fez um pack do nada, mano. Clãs solares. Ah! Ah! Então é isso! Tá desgraça! Cê é louco, tio! Cê é louco, mano! Passar a navalha em todo mundo agora, velho. Acabou. Acabou o jogo. Zerei. Achou! Foi easy. Congratulations! Valeu! Você ia fazer o que aí em cima, amiguinho? Opa! Cê vai aonde, amigo? Calma lá, calma lá. Caraca, da hora essa arma, hein? Olha, mano. Olha bonita. Que demônio forte! Que demônio fraco! Toma um pouquinho aí. É a trap. Cê cassa o baú, fica feliz e toma... Apanha da areia. Ah! Dá pra ver você no chão. Ah! O que você está fazendo aí, amiguinho? Estou te vendo agora. Demônio fraco! Sherry on! Prince of Cloak. Já dropei... Ah, é! Dropa desses bichos mesmo, né? Ah! Pronto, uma das armas mais fortes do game. A alma do Kagnazo é um stand de Jojo. Caraca! Trap! Caí na trap! Olha lá a caveira lá atrás, ó. Joyous! Joyous! Que desgraça é essa? Beautiful sword made of gold. Vamos ver. É... Bonitinha, bonitinha. Mas... Bonita... Cadê a... Arrubada? Os bichos parecem que evoluem, mano. Uns morrem e passam... Passam esquema para os outros, tá ligado? Olha, ele não pega se você for por baixo. Porque ele está olhando para cima, tá ligado? Então vai por baixo lá, irmãozinho. Aí o outro vem por baixo. Slick Mud is all enemy. Caiu no... No conto do Mimic, né não? A Joyous fica melhor com o Hammer. Hum... Pra vender pra ele, né? Que ela é de ouro. Que vende o quê, rapaz? O Funks é acumulador. Ter cabo no Mobile é... Eita, nós. Vende essa espada. É, isso aí... Isso aí é armação, hein, mano? O bicho me agarra lá e o outro me ataca aqui. É armação. Ela está tão tramando contra mim aqui, ó. Abaixa, meu filho. Tá, legal. Parece que é só isso aqui, né? Vamos voltar para o... Mundo normal. Uncurse Potion. Ora, ora, ora! Ah, ah, ah! Ora, ora, ora! Ah, ora, ora! Tá toda diva. Agora sim, Punks. Homem está poderosa demais. Eu estou a jogar no My Boy Pro. Melhor emulador de GBO para Android celulares. Boa. Tenho medo de Mimic no Call of Duty Zombies. Bicho é mais rápido que o player. Tira 40% de HP de hit. Eu tenho medo dele no Dark Souls, mano. Você está a jogar a F Advanced Collection na Steam? Isso, ela mesmo, mano, Pélix. Se dá para pular, vamos guardar... Ah, é verdade, eu tenho... A outra dá mais dano porque a outra é elemental, né? Essa aqui dá mais dano porque ela é bruta. Essa dá dano bruta, a outra dá dano elemental. É, vamos subir aqui... Deixa eu analisar um pouco o mapa, mano. Tem uma partezinha escura ali, ó, no mapa. Eu posso subir até lá para ver o que é isso. Para o começo do jogo, acho que também tem coisa. Dark Souls 3 dá para ver quando é Mimic ou não. Dá, mano. Toda dívida. O morceguinho do Samacruz é tão lerdo fazendo referência ao morceio do Alucard do Symphony. Oi? Se eu for reto por baixo, não. Não vai dar certo. Eu vou ter que subir aqui. Subir à esquerda e depois pegar a reta e subir. Como ousa, mano Como ousa Item eu quero, mano Dá o que respira Ah, é verdade, dá pra você escutar, né Só que é só ir passando a lambida Aqui eu subo Lá na direita Errei Errou Caraca, eu não vi que essa sala era fechada, mano É lá atrás, mano Nossa senhora Pancada, pancada No bolo, no bolo Só me pega à esquerda Dá pra soltar o meme que dropa a katana berserker blade Berserker blade contra o fire demon Na catacomba de Cartus Jorx 1 dos games, caralho Não tô lembrando não De cabeça, pelo menos, eu não lembro Vou ir pra esquerda Pegar esquerda, direita E seguir reto Não, se eu for pra direita, eu saio lá também Falou? Cancelou meu ataque, é? Tá É a área lá em cima, mano Eu não consegui aí Essa daqui, ó É aqui Que isso? Tall Hummer Tall Hummer, mano Oh, isso aqui é do Thor, né Não, mano Acho que combina comigo Eu já tô meio gordinho mesmo Pancada, tu pegou a Harry Ring na arena? Não sei, cara Eu acho que peguei sim Peguei sim Deixa eu ver o efeito Se ele faz um efeito de som diferente Não O controle desconectou? Não Tem nada de interessante nisso aqui? Se você for jogar o caso da Nintendo DS no emulador Tem um site chamado DaoGamesBR Que tem um monte de rum de jogos de português Totalmente traduzido em BR Pra você baixar e sentir na pele Como o gringo se sente ao ler o jogo no seu idioma O Mano Pelix Eu acho, mano Que eu vou fazer um mode no meu DS No meu Nintendo DS Eu preciso Eu preciso ver se vai dar certo Se der certo Eu vou jogar no DS mesmo Porque aí ele vai ter saída pra Pra vídeo Entendeu? O meu DS Mas é um mode que tá bem recente E ele é um pouco complicado Ele tá de graça lá A placa Mas eu preciso achar no Brasil Alguém que faça a placa Que se alguém fizer a placa E me mandar Eu consigo Fazer o mode e jogar DS É, eu tenho um DS, mano Tá ali DS Lite Fire Demon É um bicho De fogo Que usa machado Numa área cheia de esqueleto Hum O controle Pode voltar aí já, mano A área da Abyss Watchers Parabéns você tem um DS Obrigado, mano Tá, só tem Só tinha esse martelo do Thor mesmo, né Aqui o que eu posso fazer Descer E ir lá pra Pro teleporte Aqui perto eu não tô vendo nada Que eu possa acessar E que eu não tenha acessado Mano, tem aquela área escura lá Eu tô na dúvida danada Daquela área escura, mano Antes de terminar Eu vou dar um pulo lá de novo, mano E aí E aí E aí E aí E aí Agora, deixa eu ver pra onde é melhor eu ir. Acho que eu vou lá falar com o Hammer, né? Mano, eu tô jogando o Remake Family de um dos meus jogos de luta favorita do PlayStation 1, Digimon Rumble Arena. Aí, nos conteúdos novos, o cara apelou na dificuldade dos subbosses. Ele tem prioridade pra tudo e fica em combo quase infinito. É um trio de subbosses. Os dois primeiros são de arregaçar, mas até consigo ir. Bem contra o terceiro. Caramba! Com menos de um quarto de HP, consegui tirar metade do HP dele. Caraca, mano. Difícil isso aí, hein, mano? Cara, eu queria comprar o Nintendo 2DS. Que ele tem seus jogos exclusivos remakes e você pode rodar emuladores. Aí, eu vou poder rodar controle físico e proporção original da tela. É, então, mano. Eu tenho um 3DS, o Neo 3DS, mano. Mas eu consigo streamar a tela dele. Mas quando eu coloco no jogo de DS nele, ele muda pro modo DS. Aí, eu não consigo streamar mais. O Nintendo 2DS não dobra. Ele é reto. Ele é um caderno, exatamente. Mancada, se o DS é Lite, é o Lite sim, mano, infame. É ele que eu tô tentando fazer o mode, mano. Mas eu preciso pesquisar pra ver se tem alguém aqui no Brasil que faça a placa. Você precisa de uma plaquinha pra tirar o vídeo de lá, né? Ou eu vejo se eu mesmo consigo comprar os componentes e fazer, mano. Eu sou curioso, tá ligado? Eu não sou profissional, mas eu consigo fazer muita coisa. A maioria dos consoles que eu tenho aqui é o que modifiquei, né? Desbloqueei, modifiquei e tudo mais. É... Streamo com qualidade show de bola ao Super Nintendo, Sega Saturn, né? Mas é muito bom e você pode comprá-lo por até R$600,00 no máximo R$800,00. É isso, é verdade. Pra isso, ele é muito bom mesmo. Se não der certo, te resta usar o famoso 3DS Pro e ir pro vermelhinho. É, então, exatamente, mano. É bem isso aí mesmo, Frank. Tomar o desbloqueio de console. Saiu aqui o Oh My God? Saiu o som aí, pessoal? Que o segundo... Mandou ali, mano? Saiu aí o segundo. E aí, mano? Tudo tranquilo? Saiu, meu querido? Flower Power Mode Disabled. É aqui. Saiu, meus queridos. Quase não escutei. Mas acho que sim. Que estranho, mano. Deixa eu testar aqui, mano. Deixa eu testar aqui pra ver se tá saindo. Rapidão. Tá saindo, pô. Tá saindo. Talvez você não escutou pro... Ah, saiu mais um aí, ó. Run. Espero não ter cancelado, sem querer. Ah, o 2DS pode até não caber muito no seu bolso, mas eu posso jogar com bom desempenho. Coisa que no meu IG K11 não consigo fazer no emulador. É, isso é verdade, mano. Aí você vai conseguir zerar os que você tá querendo, mano. Agora sim. Aí, mano, no segundo. Aí sim, mano. Já zerei o Mana Eater. Pena que é um game curto. Vamos lá falar com o Hammerzão aqui, ó. Aquela mulher voltou? Não sei. Ela foi ferida muito gravemente. Tá. A medicina que eu tenho não vai ajudar muito. Espero que ela esteja bem. Sim, eu também. Sabe por que eu disse isso? Porque ela é o meu tipo. Garanhão esse Hammer aí, hein? Tá, eu tenho um negócio pra cuidar aqui. O que você quer, mano? Ele falou que tem uma medicina, mano. Primeiro vamos encher nossa bag de Potion, né? Mind Up. High Potion também, né? Pera aí. Vou comprar uns quatro, vai. Ele não tem medicina pra ela, mano? Me chamou pelo nome. Fiquei, what? Mandaria pra usar o tal de Hammer com o martelo mesmo. Olha o textão do maluco. Delícia. Hammer igual a pancada careca. Caramba. Pena que não percebe que Yoko só tem olhos pro Julius Belmonte. Soul Eater Ring, 300 mil, mano. É esse anel aqui que vocês falaram, né? E aí, Gregory? Cadê o primo do Hammer? O do DJ Hammer? Não pode tocar isso. Não pode tocar isso. Ah, ma, 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 ma. So hard. E se você quer dizer, oh my lord. Thank you for blessing me. Eu não sei cantar essa música. War Fatigues. Ascalon. O resto é tudo ruim. Tem coisa pra vender pra ele? Paraca, eu acho que esses itens antigos eu vou vender tudo, hein, mano. O que vocês acham? Essa grã aqui eu comprei e nem usei, mano. Vai embora. O resto eu vou deixar aí, eu acho. Eu tenho uma encantada de gelo, fogo e tem uma de água, né? Ó, putz, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, mano. Eu tenho set Darkness. A porta está escura. Eu vou testar isso, velho. Não é possível, mano. Eu tenho um set todo escuro, mano. Olha, olha essa de ouro, mano. 90 conto, velho. Clean Solar e nem ferrando que eu vendo. Tira o zóio, Hammer. Tira o zóio. Olha o Hammer do... Do Thor. Along nos Spears. 10 mil só. Mó pobreza, mano. E as armaduras. Ah, você está querendo aminhar everything? Sai fora, mano. Samurai Armor. Sai fora, não vou vender nada, não. Franks, existe uma alma que dá 50% de desconto. Eita nóis. Só para lembrar que a saída do vídeo do DS Lite que descobriram ano passado manda imagem na tela superior. Sim, é só a imagem da tela superior. Aí não vai aparecer a tela de baixo. Eu lembro disso. Eu sei disso, mano. Não aparece o esquema do... Ah, sim. Dá para aparecer a tela de baixo, mas ela aparece meio... Num feinte, né? Ela aparece com... Como é que é a palavra? Meio invisível. 300k. Relaxa, não sei cantar déjà vu. Pancada-prima do Hammer. Versão live-action Netflix. Caraca, velho. Versão live-action Netflix. Deixa eu falar com a garotona, vai. Ela está aqui. Welcome back. Bem-vinda. Tem uma mensagem do Aricado. Do Aricado? Sim. Devem ter livros ancestrais que falam sobre o Drácula escondidos em algum lugar nesse castelo. Eu fico me perguntando sobre o que eles são. Eu entendo. Volte de novo. Depois, talvez, eu tenha outra mensagem do Aricado. Tá, eu volto assim que eu puder. Será que ela algum dia ganhará a consciência? Novamente? Cara, o Hammer falou que tinha uma... Uma medicina, mano. Será que ele deu a medicina para ela? Eu não entendi bem isso. Eu vou ver se ela fala alguma coisa diferente. Fala, já voltou? Então, é uma mensagem do Alucard aqui. Eu fico me preocupando. Será que a Yoko vai ficar bem? Você conhece a Yoko? Sim, ela vem para a minha casa desde que eu... Ela vai na minha casa desde que eu era muito nova. Porque eu sou apenas uma criança? Ela foi como se fosse uma irmã mais velha para mim. Eu entendo. Foi o Aricado que trouxe ela aqui? Sim, foi ele mesmo. Então, eu tenho certeza que ele está bem. Ele disse para não se preocupar com ela. Ele tinha confiança que ele poderia salvar ela. É por isso que ele trouxe ela aqui. Se você diz isso, que ela vai ficar bem, eu acredito em você. Eu sei que é duro para você. Mas aguenta firme, tá? Tá bom, deixa comigo. Aí a gente entra na porta e sai de novo para ver o que ela está falando. Tenho até vontade de jogar esse jogo. Bom demais, né, mano? A Loira está passando mal ali. Ela está no chão, mano. Parece que ela está dormindo, ó. Eu tenho mais uma mensagem do Aricado. Do Aricado? Sim, é... Ah, ela vai falar dos livros de novo. Cara, mas eu já estou com os livros, né? Deixa eu ver quantos livros eu estou. Ó, um, dois, três. Será que são três livros, mano? Ela fala aqui a quantidade de livros? Não, né? Se você tem certeza que você vai ficar bem, eu sinto muito que eu te preocupei. Eu tenho certeza que eu vou ficar bem. Esperar aqui é fácil. Se você diz, tudo bem. Eu preciso achar uma rota para escapar o quanto antes. Sim, são só três livros, né? Ah, só tem um N3DS Aqua Blue por R$950 com frete grátis. Caramba. Está carinho, mano. De cara no chão. Isso não é uma facada. Isso é uma pinga. Você derrota o Dakley Dormi. Alguém faz merda, ele volta. Welcome back. Como está a Yolksta Ender? Ela está inconsciente. Eu entendo. Não fala mais nada, né? Bem-vindo de volta. Como você está aguentando? Ultimamente eu tinha me sentido estranha. Eu só estou cansada. Tenho certeza que você vai ficar bem... Sinto muito por te preocupar. Mas eu tenho certeza que eu vou ficar bem. Porque esperando aqui... Esperar aqui é muito tranquilo. Cara, ela não falou nada que me interessasse. Tem alguma coisa aqui em cima, mano? Eu acho que o que tinha eu já peguei, né? Tá, aqui não tem nada. Aqui eu acho que eu também não tenho nada. Isso deu uma marretada nisso aqui, mano. Aí vai cair as madeiras lá embaixo e mata a menina. Game over. Vamos ver onde é que eu vou agora. Eu quero... Eu quero muito... Verificar aquilo que eu falei para vocês. Lá em cima, mano. E para chegar lá em cima... Eu preciso... Cadê o lugar? Aquele lugar que eu consigo entrar lá para cima. É ali no meio. Beleza. Cara, é pior que não tem teleporte lá perto. Eu vou ter que ir andando daqui mesmo. Seguir uma linha reta. E chego lá. Vou derrubar a galera ali. Olha, mas ele faz uma merda. Konami matou a franquia. A costela volta de uma forma totalmente diferente. Cara, mas da onde a Konami tirou esse negócio de patinco? Sempre teve patinco. É famoso no Japão, né? No Japão é famoso mesmo, mano. Tudo quanto é... Tem vários lugares lá, mano. Tá, eu vou ter que seguir uma reta aqui, mano. Não tem teleporte lá perto. Ou tem, ou eu não liberei ainda, né? Vamos lá. Fala, mano, Topo Murilo. Bonitão, mano, esse jogo aqui. Cê é louco. Pera aí. Tá, linha reta. Ô, pera aí. Ah, não. Tá certo. Eu vi um negócio ali e achei que eu não tinha ido lá. Mas já fui. Tá, perdi o papo. O que tem patinco? É porque tem patinco em alguma coisa. Eu também não entendi. Mas se for coisa japonesa, é pra ter mesmo. Que é normal. 97% do mapa. Parabéns, punk. Obrigado, mano. Só salvar aqui, que eu não lembro a última vez que eu salvei. Meu Deus, Frank, que texto enorme. Deixa eu ler o outro ali do Pericles. Cara, pelo menos... É melhor eu apertar isso aqui que não fica o barulho me atrapalhando. Cara, pelo menos dois anos atrás eu via no mercado livre um monte de 2DS com edição Zelda, Mario Maker, Mario Kart e vários outros. Tudo por máximo R$ 700. Hoje em dia não tem mais nada deles. Só tem 3DS, aquele Bluk, que é o que eu te falei, R$ 95, caraca, mano. R$ 950, embaçado. Se você quiser comprar o suíter, é só farmar Lubicant na arena. Usando a Hariring, para ele dropar a Moramasa, que vale 27k rapidão, você junta os 300k. Caramba. Peguei o 3DS, só tem um Castelvânia aí. E ele não é dos melhores. Ó, Igarashi vazou da Konami. Ou ele foi demitido? Eu não tô sabendo também, cara. Não sei se ele vazou ou se ele foi demitido. Boa pergunta, Manuquira. Não sei, mano. Eu sei que ele saiu, mano, mas como saiu o mestre do Metal Gear também, né? Capaz que ele tenha saído, sei lá, realmente não sei dizer, mano. Falando em Drácula, tem uma teoria de Sunbreak. Aquele dragão vampiro é o responsável para infectar os monstros e torná-los apexes com algum tipo de vírus transmitido pela mordida dele. Inclusive, o All Molder é uma versão apex, vampiro, da normal, que em algum momento se encontrou com aquele dragão. Isso porque na luta contra ela, ela ataca e suga o Ibushi. Interessante a ideia, mano. O 3DS roda todos os jogos de 3DS também. E do GBA? Roda sim, mano. Roda sim. Do GBA ele não tem um slot, né, mano? Ele não tem um slot. Ele vai rodar só os que tem na loja lá. Sobre o 4703DS, meio que eu nem considero, porque ele não é muito bom. E é da trilogia Lords of Shadow, concordo. O GBA não roda todos, não, exatamente. O Custom Room roda todos. Ele saiu mesmo. É, com o emulador, né, no caso. Ele saiu para criar o próprio estúdio. Ah, ele que saiu. Interessante, mano, Greg. Eu não sabia, mano. Por muitas tretas iguais Kojima. É, tem muita treta lá, mano. O Eiga foi embora da Konami. Ele não queria saber desses patincos. Ele queria fazer seus Castaubana. Tá certo, velho. Tá certo ele. Aí ele fez o Bloodstained, que é um puta de um jogão. Que eu não usaria ainda, né? Ele saiu da Konami por conta própria em 2014. Caraca, velho. Bastante tempo, hein? Caiu uma colher aqui. Mas o Eiga continua fazendo jogos fodas. Continua, mano. Sem dúvida. Mas tirou uma semaninha para descansar e organizar as coisas. Tá certo, 1313. Ah, eu tô falando de Castaubana e de GBAs. Roda todo sim. É, os Castaubana rodam de emulação sim. Isso aí eu falo porque eu vi teste deles, né? Tá, vamos lá. Ah tá, Castaubana não vai dar sim. Eu pensei que você estava falando da biblioteca do GBA. É, eu tava falando do Castaubana, né? Vou me escovar e já volto. Vai lá, mano, peraí. Negado. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Cara, olha o tamanho dessa espada que o mano plus plus soma cruz tá usando. Ele deve estar tentando compensar alguma coisa. A falta de habilidade, talvez. Quem sabe, né? Tchau. 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 Eu tinha até soltado isso aqui, mano. Acho que eles perceberam e até falaram, agora é o nosso amulento, né? Agora ele não tá armado, vamos atacar. Tchau. 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 A beautiful nightmare. Aaaah. Sucu buz, não é? Vamos lá. Não, mas pode ser, mano. Darkness supera a Time Stop. Talvez seja mesmo, né? Talvez. Considerando a história da franquia, acho que vai ser o Drápula. Falhou! Eu não escutei, mano. Deixa eu aumentar um pouquinho o som da TV aqui, velho. Tá muito baixo. E o meu volume do jogo, eu tenho certeza. Talvez. Darkness supera a Time Stop. Deixa eu pensar um pouco, mano. Porque se for pelas dicas... O primeiro espírito é um demônio do fogo, mano. Do fogo infernal. Você vem aqui... Flame Demon burns enemies to a crisp with its hot flames. Fogo e... O segundo é o rei dos morcegos. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Só pode ser o Giant Bat. Porque aqui você tem a Morte... E o Imp. Imp não tem nada a ver. Olha, sumou no Imp, o Familiar. Eu precisava de um Familiar, né? Tem um lugar que eu precisava de um Familiar, mano. Até o C.O.F. falou pra mim. Falou na live, né? Agora eu tô na dúvida. O terceiro é um Lindo Pesadelo. Quer ver? Olha lá. The Third Spirit is a Beautiful Nightmare. Um Lindo Pesadelo. A Sucubus... Ela não é relacionada a... A sono também, mano. Deixa eu ver as descrições. Olha, a da Sucubus... Absorve o HP do inimigo... Quando você dá um ataque normal. Caraca, o Headhunter, mano. Collect Souls to increase Strength. Caraca, véi. Aumenta consideravelmente ali, hein? Skeleton Knight. Arquidemon. O Minotauro ainda aumenta coisa pra caramba de poder. Olha, o Triton aumenta 16 de Strength, né, mano? Nossa, é muito Strength. Catzacotes. White Dragon. Dead Crusader. Red Crow. E aqui aumenta a sorte. O Hunter Geese voltou, mano? Aí sim, hein? Precisa do familiar. É no Sinfonia Knight que precisa do familiar. E eu acho que são esses espíritos mesmos. As almas estão certas, Punks. Mas será que é aí? Sim, eles encantam... Pô, mano, Leandro. Isso aí eu já tinha imaginado, mano. Quando você falou, será que é aí? Eu já tinha imaginado que essas dicas seriam pra algum lugar. Se não for pra aqui, é pra outro. Eles encantam os homens com belos sonhos enquanto... Sugam sua energia. É, então, exatamente. Elas têm a ver. Exatamente. O Hunter Geese voltou. Pra pegar o item. Acho que não tenho certeza de nada. Tipo, não é tão mal assim. Mas acho que 10 jogos foi muito, Punks. 10 jogos foi muito... Ah, pra fazer o esquema lá, né? Provável que dê pra dividir em dois. Capaz. Depende do tipo de coisa que você vai fazer, né? Não esquece de mencionar que o Hunter Geese voltou. Ah, encerra lá e vendo... O novo vídeo do Iceberg. Iceberg de Monster Hunter. O vídeo ficou top. Que da hora, mano. Sugubu ataca a vítima durante o sonho. Dos peão. Aí vem o sonho molhado. E aquele dreno de energia vital. Tenho, mano. Tá na descrição aí, mano. Se não tiver, me fala que eu te mando. Ó, o Mano Leandro mandou aí, ó. Valeu, Mano Leandro. Tá, vamos lá. Não é aqui. Então eu sei onde é. Ó, o Harry Inge aqui, ó. Ó, o Harry Inge aqui, ó. Ó, o Harry Inge aqui, ó. Tchau, tchau. Vamos ter uma bela vingança com cada 3. Opa, vamos? Como é que é? Veja o que eu mandei no Helegram. Isso é só um jogo. Pera aí, deixa eu ver aqui rapidinho. É. É, vai ficar grandinho, mano. Vai ficar grandinho. Mas as portas só abrem depois de derrotar o último boss. Dizem que a Lilith, primeira esposa do Adão, ela é sempre relacionada à enfermidade e à morte. Vou ter que sair. Perjunta pra quem fica. Valeu, Mano Décio. Bom descanso aí pra você, meu querido. Vamos ter uma bela vingança. Boa sorte. Obrigado, Mano Décio. Cara, o que que eu estou pensando? Eu estou pensando que eu não tô vendo nenhum lugar no mapa que eu não tenha ido, a não ser aquela parte de cima. Mas aquela parte de cima, eu acho... Acabei de achar um lugar. Acabei de achar um lugar que eu posso ir. Tá, eu vou fazer o caminho de baixo. Eu vou nesse lugar que eu achei. Eu vou dar uma verificada. Se não tiver nada lá, de qualquer forma... Eu não tô vendo nenhum outro. Eu vou equipar isso e eu vou pra luta do Drácula. Ou a luta final lá em cima, onde a gente tava indo. Se não é pra usar aqui, é pra usar lá. Porque se o Aricado deu a dica desses livros, e os livros dão a dica desses equipamentos... A gente vai entrar lá com esses equipamentos, mano. Entendeu? Esse é o Paródia do Castelvânia. De Monster WMV. Não vi, mano. Título do vídeo. Não é o link. Você vai achar muito engraçado achar a coisa mais idiota do mundo. Depois eu vejo isso daí, mano. Acho que 5 tá bom, né? 5 por vídeo, né? Você faz 10, mano. Você pode fazer 2 vídeos. Tá bacana, mano. Eu preciso ler o texto, né? Porque não deu pra ler ainda. Aquele estudante de demonologia. Eita, nós. Tá, deixa eu ver aqui o caminho. Vamos descer tudo. Lá embaixo eu pego pra esquerda. Pego reto e vou sair no teleporte. É o lugar mais próximo do teleporte? Parece ser. Tem um lá embaixo. Tá um tanto longe também. Só que ali tem umas quedas, né? Eu acho que de queda é mais rápido. Só que aí eu vou ter que pegar pra esquerda, depois pegar pra direita. É um rolê, mano. Eu vou naquele lá mesmo. Beleza, mano. Beleza. Depois eu leio lá. Aquele estudante de demonologia. O cataneiro e estudante de demonologia, né, mano? Nem era pra ter me contado, mas eu já descobri o Manoplex. Nem era pra ter me contado. Ainda bem que eu já descobri antes. Eu já ia fazer isso. Ainda bem que eu não li seu texto antes. Eu ia ficar chateado, mano. Eu não gosto de spoiler, mano. Peraí. Tá, tem que subir. Subir e pegar a esquerda. Ainda bem que eu descobri antes de ler seu texto, mano. Eu ia ficar muito, muito bolado, velho. Esse som sai mó alto, mano. Castelvânia eu gosto muito de ter experiência, tá ligado? O Sea-Off mesmo falou pra mim que tem um final especial e tal. Até aí tudo bem. Não tem nada contra falar. E eu tava querendo descobrir. E eu tava de olho aqui nisso, mano. Eu já ia tentar isso. Você falando, não. Ainda bem que eu descobri antes. Saiu até duplicado. Eita. Ó, eu vi um caminho ali, ó. É exatamente onde a gente tem. Mas ali embaixo tem um caminho também. Deixa eu ver se eu acho em algum outro lugar outro caminho, mano. Que eu não fui. Não tô vendo nenhum outro caminho. Só tô vendo aqui mesmo. Beleza, mano, Pérex. Muramaza! 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 É você, Muramaza! Hungry for Blood! Nossa, tá mal ruimzinha a Muramaza aqui, véi. Quanto de ataque eu tenho com ela? 144. Tá fraquinha. Tá, vamos voltar pra Solaris mesmo. Tá, vamos voltar pra Solaris mesmo. E aí, vamos voltar pra falar, preenal! Tchau, tchau. Aqui eu não fui, beleza. Aqui eu não fui, beleza. Aqui eu ganho bastante death, mano. Aqui eu ganho bastante dinheiro. Aqui eu ganho muito dinheiro. Tinha choque de ter em cima um Artenal Caraca Falando em Muramasa, qualquer dia eu vou farmar o Muramasa pra fazer o final verdadeiro de novo Mas claro que em off, muito bom, mano Outro dia que eu não estava a fim de jogar nada, ligo ele e fico jogando Sabe aquele boneco que dá choque? Acho que com o poder dele você mata rápido Essa armadura é gigante Ah, é você, Satanás? É, foi o Satanás que é o anel do Satanás Nem sabia que o Satanás era casado, mano Se bem que é anel, não é aliança, né? Sim, sim, sim Não deu certo 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 Tá, aqui eu já vim Ah, os dois lugares que tinha pra vir era lá e aqui mesmo Não deu certo Acho que é isso, né? Vamos subir lá e vamos enfrentar o danado com as coisas certas E já era Chega ali no save, eu dou uma olhada de novo Roubada, mano, vai buscar Mano, é muita cara de pau, os bichinhos eles vêm, mano Eles pousam aqui no fio do mouse, pousam aqui no meu PC Tipo, só esperando a chance, tá ligado? De sugar um sanguinho É impressionante, mano E aí 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 Você está atrasado, Soma O poder do Drácula já está nas minhas mãos O poder do Drácula não me importa E aí Eu vim aqui encontrar uma saída do castelo Com as minhas novas habilidades Por favor Por favor Diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto Hã? É de mais de 8 mil Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano Esse aparelho deve estar quebrado Mas só com vontade de condições de testar isso agora E aí E aí Paulo Henrique Que jogo que você achou chato Com minhas novas habilidades Eu posso tirar você do... Tirar você daqui bem facilmente Você no entanto Tem uma coisa que me pertence na sua possessão As almas dos meus demônios estão sob o seu controle Será que eu posso perdoar tal crime? Não Nunca Se eu soubesse como Eu devolveria todas elas para você Agora mesmo Mesmo se você devolver Você cometeu o crime de roubo Você não sabe disso? É assim E é assim que os ladrões Recebem a punição que eles merecem Você é muito egoísta Você é um idiota Você é um cara bem egoísta Você é culpado de roubo Então eu te sentencio a morte Caraca, você é doido E como um tratamento especial Eu mesmo vou te dar a punição Então eu vou te dar a punição E aí Eu já sei que eu vou te dar o trabalho E aí Você é um tipo de negócio Se você faz um tipo de negócio Você pode me importá-lo Você é uma coisa que euне a fazer É uma coisa que eu não sei Você é um tipo de negócio Eu não posso acreditar Como você pode Obter esses poderes O que você quer dizer com Esses poderes Eu sou o Drácula E você não é ele Não, isso não pode ser Não Pá, morreu O que foi aquilo? O que é isso? Algo está entrando em mim Não, espere Por favor Pare Não Finalmente Agora eu entendo Perfeitamente Tudo Eu sou o Drácula GG, easy, mano Fala, Rick Dai, monstros Don't belong to this world Usando Tradução do Kiwami Levou meses Para sair Mas saiu Roi Trug Sofreu Para Proclamar Mas a gente Deu aquela força E saiu O que queríamos Para jogar Morreu por quê? Porque o Tokidem é ruim Caramba Ele é o Drácula Isso é como Uma piada ruim Saia daí Arikado Eu sei que você está Aqui Por que você me forçou A despertar? Eu estava bem Como eu estava Sim, você não deveria Ter vindo para esse castelo Para começo de conversa Então por que você me fez Vir até aqui? A sua alma E o poder mágico Deu Drácula São São um Apenas um Não importa o que nós Fizéssemos Esse dia estava Destinado a acontecer Dizendo isso Eu decidi Despertar você Em algum lugar Que eu pudesse Usar os meus poderes Ah, o que você quer dizer? Eu não entendo Por que você agora Agora você é um Com o Drácula Um espírito do mal Deve estar fluindo Por você Sim, ele começou Não muito Não muito tempo atrás E ele está Começando a tomar Conta de mim Eu estou fazendo Tudo isso Eu estou fazendo O possível Para não ser Consumido por ele Quando Quando você Terminar de absorver Todo ele Os poderes dele Serão seus Você então Se tornará O O Conde do mal Eu não quero Deixar que isso Aconteça Nem eu Eu entendo É por isso Que eu Escolhi Uma rota Perigosa Uma rota Perigosa? Tá O mal Desse espírito Vem daqueles Que procuram Pelo caos E destruição Nós precisamos Cortar A fonte Do caos Que está Influenciando O espírito Isso é Possível? Esse castelo É um produto Da mágica Do Drácula É É um mundo Espiritual O meu ponto É O meu ponto É esse Existe Uma conexão Não é uma conexão É uma stream Existe Uma onda De De caos Que existe Entre esse castelo Também É um lugar Onde É um lugar Onde Apenas você Drácula Pode ir É onde O caos Fica Eu vou Eu não tenho medo Mas o que eu tenho que fazer Quando eu chegar lá Você tem que fazer Esse Esse lugar Parar Usando a sua própria força Você já conseguiu Chegar até o trono Eu tenho certeza Que você consegue Fazer isso Se isso Fizer Eu voltar A ser eu mesmo Novamente Eu vou fazer O que for possível Assim Enquanto meus poderes Continuarem afetando Esse lugar O fluxo De espírito negativo Em você Vai Vai ficar Vai diminuir Vá rapidamente Eu estou indo Eu agradeço Pela sua ajuda Caraca Que louco Mano Generate Shockwaves Olha o dash Drácula's tunic A túnica Do Drácula Ah Que legal Mano Casas de família Você sabia que o Da of Storon saiu Com celulares de botão Da época Eu não sabia não Esse espírito sou eu Fax O que achou Do castro da Netflix Eu gostei bastante Mano Sol mal caótico Corrente da nebulosa Corrente de correnteza Eu li Eu li E veio na minha mente Corrente da nebulosa Do Shun Ele falou que tem um lugar Que só o Drácula pode entrar Eu peguei a capa do Drácula Né E ele falou que lá É um lugar que tem caos Mano É aquela porta escura Não pode Só pode ser Mano Agora você pode entrar Na porta de neva negra Deixa Ainda bem que eu falei Primeiro Ainda bem que eu falei Primeiro Vocês gostam de dar Spoiler Meus amigos Meus amigos Vocês gostam De dar spoiler Deixa eu falar Primeiro Podia pelo menos Mudar as cores Do Sprite Do som Quando você vira O Drácula Eu coloco O Drácula Túnica É verdade Né mano Ainda bem que eu li Primeiro Eu li no último Segundo Mano Eu tô quase Tomando spoiler Por um milésimo Assim nessa live Mano Eu falo o negócio E a galera vai E fala depois Caramba Mano Por isso eu fiquei quieto Né não Caramba Foi na trave Foi na trave Essa mano Quase que o mano Faz um gold spoiler Tá Vamos descer lá Eu vou pra É o problema É que naquele lugar Caraca Eu perdi ele de novo De vista Onde é que ele é Onde é que tá Ah ali Ali É o melhor lugar É o primeiro Teleporte lá mesmo Até por aqui Se eu descer Tá longe também Tá longe também É a única área do mapa Que tu não foi Sim Eu sei Se fosse no meu canal Já teria dado banca É eu tô ligado O Tristinto do Punk Já tá em dia Vamos que vamos Mano Vamos lá O sapado Pega o time Certinho Me larga Mulher Não Beijos agora não Deixa eu zerar o jogo Primeiro Depois a gente Dá uns pega Oi Eu sei que você é bonitona Também gostei pra caramba De você Mas agora não Vamos conter aí Os hormônios Calma minha querida Vamos lá falar com as meninas Primeiro Controle seus hormônios Sucubus Mesmo assim Infame Deixa Deixa ele pensar No que tem que fazer Exatamente Se ele não lembrasse Da parte Ia ficar perdido Era conteúdo Pra assistir Bem-vindo Você é Soma Não é mesmo? Sim O que aconteceu com você? Você parece assustador Nada aconteceu Eu não quero Que ela saiba a verdade Ah, tudo bem Então Ei, Mina O que? Se eu não fosse o Soma Mas Como você iria se sentir? Hã? O que há de errado com você? Escute Escute Se eu parecesse comigo Mas Se dentro de mim Eu fosse outra pessoa Como isso O que você pensaria? Mas que diabos Eu estou falando? Esquece o que eu disse Mina Tudo bem? Ah, talvez eu não gostasse De você mais E esse olhar Nos seus olhos Me assusta Eu prefiro ver O seu interior mudado Mas não O seu exterior Por favor Me esqueça Se eu mudar O que você Me perdoe Na verdade Me esqueça não Me perdoe O que você quer dizer Me perdoe Perdoar você, né? Não é nada Eu tenho que ir embora agora Não Soma Espere Espere o caramba E aí E você, bonitão Ei, você Você parece diferente Alguma coisa aconteceu? Não Aconteceu nada não Verdade? Se você diz O que eu posso Fazer pra você? Me dá HP Bom que na luta Eu nem precisei usar, né, mano A mina ficou em choque, mano E aí, mano Lord Chino Boa noite, mano Fez uma viagem boa ontem, mano Cara, mas essa comunidade Deixa eu ler aqui É competitiva, né? Não tem como comparar Não tem como comparar Esse jogo que eu citei Esse jogo que eu citei Não tem nada A ver com o assunto Que a comunidade de Castle é legal Essas desgastas de metidos A pró Tem em todo jogo Criaturas toscas Viagem boa Só tava morto hoje É Cansa, né, mano? É bom, mas cansa Michael Zowski Nem olha pra terra Cuidado, mano Cuidado, mano Pélix Cuidado com o que você fala, mano Não me dê spoilers, mano Eu tava jogando Stories 2 E tenho o hábito de fazer Todas as armas e armaduras do game Vai pro player falando Pra que você tá fazendo isso? Pega de tempo, blá, blá, blá Aí é chato, mano Como assim eu falo de umas Pessoas que acabam sendo intolerantes, sabe? Ah, Leandro, sim Deu vontade de jogar contra Aquele jogo de tiro da Nintendo Aquele jogo é bom, hein, mano Nunca zerei Vou zerar algum dia? Não sei Provavelmente não Não sei Eu posso trocar as almas, né? Eu vou deixar elas aí ainda. Summons and Hurley's Eagles Gamecam? Tava falando de você. Você nem tava olhando pra tela do game que parecia speedrunner. Ah, tá! É porque eu vou fazendo isso aqui, ó. Posso ficar olhando de boa, tá ligado? Essa arma aqui é mó safe, mano. Hard Corps e Contra é a mesma série. Existe Hard Corps de Playstation 3 que é maravilhoso. E aí, Hard Corps. Uprising. É meio um spin-off, é de Contra. Muito bom, por sinal. Aí sim. Olha! Ae, garoto! Eu já peguei o de subir. E agora eu peguei o kick. Vamos salvar. Vai, man! Vai, que não! Vai, mano. Vai! Vai! Não, você é ele. Eu não queria acreditar que fosse verdade. É verdade, eu sou o Drácula. Mas eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu preciso destruir o Drácula a qualquer custo. Esse é o meu destino. Não, espere, eu não quero lutar contra você. Nada que você diz irá me parar. Se prepare para morrer. Não, eu sou o Drácula. Não, eu sou o Drácula. Não, eu sou o Drácula. Eu sou o Drácula. Eu sou o Drácula. Eu sou o Drácula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Difícil, maninha, hein? Tchau, tchau. Caraca, que maluco difícil da porra, mano. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caraca. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uou! Caraca, não era pra usar isso não. Deixa eu tirar a death daqui. Ai, que muito louco esse fundo, mano. Acho que isso é uma coisa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, eram duas, mano. Esse lugar é grande pra caramba, então. Tchau, tchau. Caraca, você tá aqui também? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas a gameplay desse jogo é tão gostosa, mano Tá maluco, velho É muito gostosa mesmo de jogar Ah, não dá pra ir mais pra baixo? Dá, dá sim Queria ver se dá pra ir pra baixo Dá não Tá bom, vamos por lá então O mapa não mostra, né? Beleza Não Tô mudando um de dano Não Tá bom É o costume de ficar apertando o mapa, mano Mais um aqui me enchendo o saco Acabou que eu pego ele Uou Aumenta a experiência em 720% Mas agora acho que eu não preciso, né? Mais 120% Caramba Ah, não Esse lugar, mano Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não, não Não, 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 não Aricado Pô, tô entrando não, eu tô sentindo a velhice chegando Seu copão e um violão Puxa vida, mano, eu morri, velho Virei o Drácula E o cara foi lá Cumprir a promessa dele, mano Não dá pra cancelar isso não, mano? Boa noite, mano, Pericles Zerou, eu vou dormir Vai lá, mano, bom descanso Fez um dos finais, agora eu vou atrás do outro Mas eu quero cancelar isso aqui, mano Será que eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo? Caraca, só foi eu soltar um negócio Os bichos apareceram de novo, mano Você vê que essa noite pra dormir vai ser complicadíssimo, mano Seu corpão, violão, não é não? É um final que você não consegue mais fazer nesse save É que você não pega as coisas Eu tô ligado Não tem problema não Fazendo o melhor final, tá bom Vou tentar de novo, né? Liga everywhere Liga everywhere The end, the end o caramba, mano Quero ter que matar aquela desgraça Mas que bicho chato do caramba, mano Liga everywhere Liga everywhere Deixa eu pegar Anho Ele Liga Liga É, agora você consegue. Você confia, vizinhos da Kelly estão fazendo festa e tacaram coisas dentro do quintal dela, como garrafas. Meu Deus do céu, mano. Vai lá pegar o suco, Monokira. Fala, casal gamer 2020, beleza? Boa noite. Sejam bem-vindos. Meu controle desconectou. Tchau. 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 Acho que eu não posso ser pego por isso, mano. Vamos lá. 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 Você lutou bem, o Július Belmonte. Vamos lá. O Július Belmonte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É verdade. Vamos lá. 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 Vamos lá.